Ai, 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 ai... Ai... Tem alguém gemendo. Ai, ai, ai... Será que é o Lobo Mal? Ai, ai, ai... Que gemelo triste. Mas Lobo Mal não geme assim. Ele ataca logo a gente. Ai... Ai... O senhor é o Lobo Mal? Ó, parou. Ó, sou Lobo Bom. Vem não. Lobo Bom? Isso, querida. Mas o que aconteceu com o senhor? Pra você estar gemendo tanto. Minha patinha está machucada. Não consigo nem caminhar. Ah, coitadinha. Tadinha. O senhor quer que eu... Eu esqueci. Eu não posso falar com ninguém na floresta. Me desculpa. Preciso ir pra casa da minha filha. Menina, eu tô por volta. Menina, pelo amor de Deus. Eu tô aqui, eu tô aqui um tempo. Ninguém fala pra mim. Ninguém me ajuda. O Lobo Mal me atacou. Tava aqui tranquilo. Eu tô minhas cores. Ele vai me atacar e me ajuda. Tiago, vem pra cá pro meio. Não fica lá no canto do palco. A gente pode te ver também. Pronto, vai lá. Ninguém me ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus. O Lobo Mal? Mas como é que ele te atacou? Ele tava preso num jardim zoológico. Ele fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu? O Lobo Mal fugiu? Fugiu. Ah não, meu Deus. Eu tô sozinha na floresta. Fica calma. Fica calma. Só que eu quero que você me ajude. Tá. O que o senhor precisa? Meu gatinho, tá chegando. Pode levar. Mas eu não posso ajudar o senhor. Eu realmente preciso ir pra casa da minha vovó. Ela tá doente. Sua vovó? Ela tá sozinha? Está sim. Tadinha. Ah, tadinha. Coitadinha. Ela mora muito longe. Ha. Depois da segunda curva. Segunda curva, né? É, conheço a dona curva. Segunda curva. O senhor conhece a dona rinquinhe? Claro que conheço. A dona rinquinhe sempre me dá pra te ver a tua vó na casa. Ela adora a dona rinquinhe. Nossa, que legal. Então eu preciso ir. Ela realmente precisa de mim. Amém, querida. Tchau, tchau. Pera, pera, peraí. Vocês têm certeza que vocês vão por esse caminho? É, sem medo. É o caminho da casa da minha vó. É, mas... E esse caminho é o caminho que o meu primo mal fica. O lobo mal. O lobo mal tá ali? Tá, ele fica escondido, esperando os cordeirinhos. Ai. Vocês têm sorte que eu sou uma pessoa muito boa e sem um atalho pra ir pra casa da sua dona. Sério? Que atalho? É. É um atalho que eu só conto pros amigos. É, tá vendo aquela tangerina ali? Uhum. Aí você vira à esquerda, onde o sol se põe? Aonde tá? Então vira à esquerda onde o sol se nasce. Não, onde o sol se põe. Ah, sim, claro, onde o sol se põe. Então tá bem, eu preciso realmente ir. Muito obrigada pela sua ajuda, viu? Você é um ótimo lobo. Ah, claro, eu sou um bom lobo. Muito obrigada. Tchau, lobo bom. Tchau, lobo bom. Obrigada. Tchau. Tchau. Moleque, moleque, meu cérebro, moleque. Agora ela vai ficar lá andando, andando até a procuradade, tá chata, gente. O que é isso? Caminha, é mais longe do que fala. É o Japão cavando. O que é que eu tenho sua lobozinha? Já tá no palmo, moleque, meu amor. Oh, metade, metade, hein? Metade, metade. O que é que eu tenho sua lobozinha? 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 Obrigado.